Fala pessoal, beleza? Bom galera, vamos para mais uma gameplay aqui no canal. Vamos jogar novamente aqui o Fortnite. Lembrando, pessoal, que ele teve uma atualização de temporada. Sempre quando vem uma atualização é bom a gente estar testando, fazendo o novo teste para a gente ver se a gente compensa, se melhorou alguma coisa. Lembrando que esse jogo aqui é um dos piores de otimização aqui do nosso sistema, tá? Vamos ver a configuração que a gente pode fazer aqui, pessoal, nele. A configuração ainda continua a mesma, né? Não tem diferença. Contraste e interface, aqui a definição de qualidade, resolução 3D, o exibir FPS. Vamos desligar já que a gente está medindo o nosso ali para não dar diferença, né? E mostrar a real ali do sistema. Resolução 3D. Vamos tentar aí jogar a 90 quadros por segundo para a gente ver como que vai ficar. Lembrando que a gente está jogando também com o nosso cooler, tá, pessoal? Ele está aqui a 15, 16 graus, né? 15 graus agora aqui. Modo Frozen, tá? E a gente vai fazer uma jogadinha aqui. Vamos salvar, né? Lógico. Vamos jogar uma partida para a gente ver como que vai sair. Estamos jogando sem construção. Só gosto de jogar nesse modo, tá, pessoal? E aí, assim que iniciar a partida, a gente já volta. O contador está aqui em cima. Não perde nada, pessoal. Fica aí no vídeo e vamos lá. Voltando aqui, pessoal. Estamos aqui com a nossa queda. E vamos ver como que vai portar o nosso jogo, né, galera? Vamos lá dar um pulinho para a gente ver. Olha só como é que está a nossa queda, pessoal. Batendo mais de 60 FPS, tá? Deu uma quedinha agora aqui. Mas isso para mim é novidade, tá? Já que vários problemas ocorrem aí quando você vai cair. Principalmente, né? Por causa do mapa, né? Ser muito grande. FPS está lá em cima, pessoal. 80, 90, né? Que fica batendo. Eu coloquei a 90 FPS para vocês verem. E vamos testar para ver como é que está nessa atualização, tá? E depois a gente faz nossas considerações finais, né, galera? Até embananei aqui para falar. Considerações finais. E, na verdade, eu nem vi para onde eu caí, galera. Deixa eu ver no mapa aqui. Eu nem vi para onde eu caí. Olha, tem como pegar a galinha? Olha, tem como voar com a galinha. Galera, eu vou fechar essa janela aqui para não vazar muito ar e já volto, tá? Fechei só a janelinha ali, galera, para não sair muito ar. O som, né? Falei ar, mas é som, tá? Porque a... Os cachorros vizinhos aí ficam loucos. Opa. Cara, vamos ali, né? Vamos ali para a gente ver. O Fortnite, galera, ele tem um problema também. Que eu tenho também no PC, tá? Deve ser coisa da minha internet. Está vendo que o FPS aí não está caindo, mas está vendo ali que tem um... Aqui, ó. Tipo o erro de rede, está vendo? Esse probleminha aí dá um lag danado, né? No caso, ele dá... Ele aumenta muito o ping, né? Então, dá um lag e a galera pensa que é problema do celular, né? Ou do computador. Do console, enfim. O que você está jogando. Mas não é, tá? É problema... É... Creio eu, da internet mesmo. Ah, tá. Beleza. O que eu lembrei? Dano de queda, né? Mas já volto, pessoal. Bom, pessoal. Voltando aqui. O que aconteceu na outra partida? Eu fui que nem um louco lá. E pulei que nem um retardado, né, galera? E aí esqueci do dano de queda. O que aconteceu? Aconteceu, morreu, né? E vamos jogar de novo aqui pra gente ver. Cai no lugar, creio eu, mais movimentado, né? FPS 80, galera. Muito bom. Deu uma quedinha ali. Tem um cara pra cá, mano. Já era. Acho que não deu pra ele arrancar muito a vida, né? FPS acima dos 60. E aí... Acho que tem um baú pra cá. Deixa eu pegar aqui que me interessa. Vamos ver. Acho que ele tá pra baixo, né, pessoal? Deixa eu aumentar o volume aqui. Boa. Deixa eu ver qual arma que eu posso esquertar. Vamos esquertar essa. Bom, temperatura pessoal, tranquilex, né? 40 graus ali. Eu jogando bem acima de 15 minutos já, tá? Porque, como eu falei, eu morri, né? E teve início, atualização. Muito mais, uns 20 minutos. Mais ou menos 40 graus. Mas... Você sabe que eu tô jogando com o nosso querido e amado cooler pra vocês verem como funciona muito bem. E o FPS mantendo bem melhor do que a última vez que eu joguei, tá, galera? Depois eu vou gravar um vídeo com ele jogando, é... É acima aí. Qualidade gráfica melhor, né? No outro vídeo. Pra gente ver como é que ele sai. Mas aqui tá... Tranquilo, né? Cara, eu preciso pegar isso aí, mano. Deixa eu tomar. Pra me dar uma... Melhorada na minha saúde. Vou fazer uns 10 minutos de vídeo, pessoal. Mas... Se ele bater 10 aqui, vai ser mais ou menos uns 25, tá? E a temperatura, pessoal... Se melhora com o cooler... Vamos falar a verdade, né? O cooler não vai melhorar o desempenho. Quer dizer que o desempenho dele sem cooler também melhorou. Concordam? Então, eu acho, né, pessoal? Como ele tá rodando acima de 60 FPS... O que que acontece? Tem um gasto maior. É... A frequência aumenta da tela, né? Provavelmente aumenta o consumo da bateria. E também... O aquecimento. E como a gente tá... Com uma temperatura fixa ali... Tô gostando de ver, tá? Temperatura... Parece ter melhorado... Consideravelmente. FPS também... Bem estável, dando... Bem menos travadas, tá? Que nem essa que acabou de dar. Bem tranquilo, tá? Como a gente acha aqui um... Companheiro pra gente... Ah, opa. O que eu queria? Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Cadê ele? Ah, ele tá lá em cima. Vamos lá tentar matar ou morrer? Aqui eu acho que eu não vou subir, né? Aqui sobe. Cadê ele? Caraca, a experiência tá tão perto... Agora tá tão longe. Ah, tá aqui, ó. Aqui, ó. Vamos lá, vagabundo. Não tem muita pressa, não. Tem muita pressa não Chegamos aos 41 Muito bom 10 minutos de vídeo E mais ou menos uns 25 de gameplay Vamos matar esse cara aqui Bom galera, eu acho que é isso aí Deu para a gente ter uma noção que melhorou FPS ficou bem mais instável Estão vendo que está batendo Acima dos 60 lá em cima Chegou até os 80 e 90 FPS Temperatura tranquila em 41.2 E 4 GB de memória RAM livre Beleza? Bom pessoal, o vídeo vai ficando por aqui Tamo junto Um abraço e valeu Tchau